E fala turi gente, o vídeo de hoje é mais um vlog de viagem que eu achei que não iria acontecer nem tão cedo, mas também ia, ó, conseguimos. Gente, aqui eu não gravei muito porque supostamente vocês devem imaginar que foram estradas e estradas longas, 5 horas de viagem, então gravei tudo, né? Mas também ia gravar. Até que bem pra falar com vocês, então fiquem aí com a metadezinha que eu gravei, estradas, relaxem nesse vlog de viagem que vai ser um ótimo vlog, eu espero. E vamos lá, galera. Se engana quem pensa que a gente chegou aqui, só tem uma paradinha, tá? Na cidade que eu nasci, né, que é Campina e Jampa estava bem longe, gente, sério. Aqui eu dei uma gravadinha e tal, só pra dizer que eu estive aí pra gente pegar ainda outra estrada que é bem mais longe. Enfim, gente, viagem cansativa. Agora se liga só nesse passo de mágica. Ninguém diria que eu já estou em um Jampa do nada, né? Nesse corte seco aí que eu só gravei essa parte quando eu estava em Jampa e a cotas. Quanto são? 15? 15 anos. Não lembro mais. Até que enfim, gente, chegamos bem na hora do check-in no Luxuô, Paulo Miranda, como já diz o nome, é o puro luxo. Gente, aí como vocês estão vendo, é a sala do condomínio que a gente pegou, que infelizmente a vista a gente pegou errado, entendeu? Resumindo, a gente ia pegar uma vista que era de frente pro mar, tipo, literalmente de frente mesmo. Então era um que tinha a redinha e tal, tudo bonitinho. Mas não era aquele ainda que tinha a redinha ali, tá? Era um bem de frente mesmo. Mas na hora, mano, deu algum tipo de problema, não sei. E aí acabou que foi esse aí mesmo, mas tudo bem que a vista também. Mas como eu vou fazer uma turnê geral do hotel, com certeza, eu resolvi gravar um pouquinho no lugar que a gente iria ficar, que no caso foi o condomínio escolhido que eu falei pra vocês, né? A visão desse aqui, ela é bem clean, né? Como vocês estão vendo. Olha aí, vai aí, me mostrando, não é, gente? Eu tô acabada nesse... Vocês sabem, né? Cheguei, pá, fiz aí enquanto não tava uma baguncinha. E, gente, sério, meu Deus, vou dormir horrores. Muito bom. E, pá, e pá, e o meu maior inimigo sendo filmado, que eu já pego uma rinite, né? Pra ficar fechado com o ar-condicionado. E aí já estamos na cozinha, gente. Tem tudo bem organizadinho e tal. Tirando o fato que já vai algumas coisas pra vacunçar, pra colocar lá dentro da geladeira. E vocês sabem como é, não bagulho é... Hum, eu tava testando nesse momento a luz amarela, que eu sou viciada pra foto, gente. Então, gente, logo em seguida eu descansei, também meu banho, me arrumei. E irei sair pra gravar pra vocês também com o que é o corredor, daí. E também vou dar uma passeadinha na rua. E eu, como uma boa RBD monica e pampiqueira, a cada vez que eu passava no corredor e esse sensor ligava a luz, eu pensava, gente, tô no corredor dos hotéis, que o RBD com certeza ficaria. Ai, gente, para com isso. Deixa eu me afundar. Agora vocês ficam com a vista incrível da saída do hotel. Eu não vou dar muito spoiler, mas olha aí, de frente pro Mar Real. Tá dando um pouquinho de spoiler aí, parou, né? Enfim, gente. Então, gente, foi uma coisa que eu não queria comentar, porque eu acho que, sei lá, gente, é uma polêmica do estado que eu não posso me meter, mas vocês acreditam que esse lago aí do lado é um esgoto que fica escorrendo direto, tipo, em direção ao mar? E o mar fica entrando aí, simplesmente isso. Eu achei um absurdo. Eu espero que ninguém vá pra esse lugar especificamente e tome banho, porque eu acho um absurdo, né? Ninguém ter feito nada, mas enfim. Ai, que coisa mais linda, mas cheia. Talvez não tanta graça. Ele faz isso. Então, eu acho que ele vai ver. Enfim, gente Aí eu tava me olhando e tal Pra não dizer que eu não gravei quase nada Do meu rosto nesse vlog Aí do nada eu percebi Que isso aqui não é um vídeo Eu vi que eu tava tirando O pote pra tirar a print depois Juro Olha isso, gente Ai, gente Sei não, hein Mas é isso Tô enchendo biscoito aqui Pra vocês Mais um biscoito que eu acho aqui Mas eu juro que é o último, gente Tava só tentando tirar uma foto magnífica Mas, enfim Fiquei com vergonha lá, gente Gente, logo em seguida A gente foi numa conveniente Pá, que foi oi da cara Gente, viu Nossa, não Enfim, não vou Nem vou falar nada Então já chegou uma noite, né Como vocês estão vendo É a coisa mais linda Tem uns que tem até LED Olha esse paraíso Que é esse hotel Olha essa vista de noite Gente, o ruim que deu problema, né Enfim E, gente Eu estava de olho na academia Porque, como eu Uma futura fitness Não, é porque Eu só não fui porque realmente Tinha que marcar horário e tal Essas coisas Tão louca pra aqui Vai lá A gente anda A gente anda E pra academia Vai Pra academia Vai Já foi Já foi Ainda paro que ele ficou sem áudio Mas eu estou mostrando Como fica lindo a noite, gente Sério Que lugar perfeito Imagina os fotônei Nossa Que coisa mais linda Olha, gente Essa mini cordeirinha Que lindo Gente, esse hotel É literalmente Do sonho A galera toda Que está assistindo esse vídeo Espero que vocês Consigam sentir A brisa desse lugar Não vou nem falar muito Só sinto Olha que paraíso, meu, gente Gente Gente, que luxo Sério Se vocês querem aproveitar O melhor De férias Venham para esse lugar Gente Eu não sei se vocês estão vendo Mas o mapa fica bem ali É porque está bem escuro Mas dá para espetá-lo E as ondas Chegamos, ó A coisa mais linda Necesito aí Necesito ir Né? O que é isso? O que é isso? Gente, olha como é Esse lugar do condomínio Tipo, de vista de frente pro mar Real E eu nem sei que tem gente aí Ó O corredor que eu tô é lá do finalzinho Eu tô falando Gente, agora observem a vista Bem, bem alta Desse aqui O lugar que eu queria pegar era mais pra lá Tipo, a vista de frente pro mar Tinha uma redinha Mas a galera que alugar isso daqui vai ter essa vista Entendeu? Gente, aqui é onde põe o lead também E a garagem, né? Se vocês quiserem alugar o carro Também tem essa opção de vocês alugarem E vai ter seu número aqui Entendeu? E é sobre isso A gente vai conhecer todos os estacionamentos Gente, aqui fica todo o pacacete de correspondência Que vocês gastam No caso, o meu é 302 É isso? Gente, que maravilha Sério Eu preciso ir Ali Com gente Né? Até então, gente Eu vou tentar fazer uma tour Brevemente Pra vocês verem A maravilha Desse hotel Que eu não canso De mostrar Todo o cantinho Todo E o todo cuidado Que é Esse hotel Lindo Maravilhoso Gente, vai por mim E se vocês estão procurando Alguma opção de hotel É uma ótima variedade Você investir no Paulo Miranda Sério A vista é linda Conforto Tem onde você escolher Milhares de Condomínio aí Como vocês estão vendo São muitos E tem uma vista Incrível Então Pertinho também Tem academia E um preço Bem justo Também, sabe? Então, meus queridos Se vocês tiverem A oportunidade De vir pra Jampa Já tá aí Né? Quando eu estiver Com o meu assessor Ele estará Com o cupom Desconto Talvez Mas enfim Gente Eu espero que vocês Realmente Aproveitem Essa viagem Junto comigo E desfrutem Muito Desse conforto Que é Esse hotel Que eu tô fazendo Que eu tô fazendo a tour Pra vocês Exatamente Eu espero que sim Gente Sinta a brisa Pelo amor de Deus Eu vou fazendo Logo um turnê Geral do hotel Né? Porque Daí no outro vídeo Gente Vai ter umas Três partes Tomara Que eu tenha gravado Né? Mas eu acho que sim Então galera Se vocês gostaram Do vídeo Já deixa o like Se inscreve aí No canal Se você Sei lá Pulou de paraquedas Que veio cair Nesse vlog Ou do ASMR Também Que eu gravo E quem acompanha O canal Só fica ligado Liga o sininho Aí também Pra ajudar Porque Às vezes o YouTube Dá uma atrapassada Num bug E Gente Vai ter parte três Assim Eu espero Porque quando eu estou Em viagem Eu aproveito muito E acabo esquecendo De gravar Totalmente E às vezes Eu penso Sei né Gente Que eu gravei Mas tá gravado Na minha memória Mas não tá gravado No celular Então tem esse problema Então é isso Saturis Até o próximo vídeo Espero que vocês Tenham gostado E fiquem ligados Na parte dois Da viagem